Boa noite pessoal, espero que tenham gostado, eu chamo o Marcílio, quero te falar que a data, a coisa mais importante de agora no dia 25 é uma troca de presente, é uma confraternização de família, lógico que é muito importante confraternizar entre famílias, eu quero te falar que tem algo que é mais importante, que simboliza o nascimento difícil, até aqui veio um recurso para salvar a vida de todos, quero te falar que cerca de dois anos atrás eu perdi a minha mãe, ela não roubava provavelmente contra o câncer, mas infelizmente não suportou, então a partir de lá eu comecei a cair profundamente no cigarro, na bebida, na prostituição, na pornografia, eu quero te falar que aquilo nada cresceu para a minha vida, apenas aumentou o buraco no meu coração, mas quero te falar que assim que aquele jeito que eu estava, Jesus veio e me resgatou, ele quer resgatar a gente cada um de vocês,